Gente, vocês não sabem onde eu estou. Há muitos pedidos e muitas caras. Opa, beleza? Estão na 25, cara. Estou me controlando. Estou me controlando. Cheguei um pouco vergonhada. Perguntei se podia filmar. Fiz toda essa parte. E me liberaram. Então, prepara que eu vou mostrar tudo para vocês. Hoje eu estou aqui na loja Fashion Makeup. Já ganhei até cartãozinho. E vem cá, vem cá. Olha, ele está me ajudando em tudo. Então, se vocês virem aqui, já procura ele. Porque ele é safo. A gente já tocou. Tem bastante novidade, hein, galera? Então, fiquem por dentro aí. O que é isso? Fiquem por dentro. Ele é um sabonete. Ele é um sabonete para a renda maquiagem ou igual aos pincéis. Muito bom. É gratuito. É ótimo. Não deixa a pele reciclada. É. Olha isso. Gente, olha os cílios que lindo. Esse aqui é Sabrina Sato. Ele está com qual valor? Ele está saindo R$17,50. R$17,50. R$17,50 com seis pares. Olha esse, ó. 5D. O efeito dele de volume de... Fica muito natural. Assim, a gente olha e acha que fica bruto, mas fica muito natural. E esses outros dois aqui, ó. Aqui tem seis pares e esse tem dez pares. Esse aqui realmente já é mais para quem curte uma coisa mais pata. Ah, tem o da Macrylan também. Olha, gente, com já efeito delineado, olha. Delineado com glitter. E olha o preço, gente. R$4,00. Muito barato mesmo. Esponjinhos R$6,90. Está precisando de renovar as esponjas. Então vamos começar as compras. Vou levar esse. Deixei muito bem esse. Esse aqui não. Esse aqui sim. Muita gente estava me pedindo resenha dessa marca. E é Vizela. Esse aqui é uma linha vegana. E, ó, cheguei aqui e já achei a cobertura super intensa. Esse é a New Face. New Face? E você chegou a ver alguma coisa? Não. Você já... Também tem bastante coisa dela. Você já testou ela? Olha aí a cobertura. A cobertura está bem legal. Ó. É bem boa mesmo, hein? Não é nova. Não quer a embalagem Allo Drag. A Carol Zé está só comprando. Já está cheio. Já está cheio. Olha só. Olha a unha. Espera aí, me dá uma dica aí. Você tem as boletas do meu celular? E essa aqui é muito boa. Ah, e eu tenho uma que é muito boa. Essa daqui quadradinha, não? Ou não? Não, era uma menorzinha ainda. Essa aqui que você tem? Foi, é show? Indicação. É pra maquiar cliente, é show. Dica da Carol Zé. Oi? Testando aqui uma cor. Estou em dúvida entre a cor 5 e a 4. Dessa base aqui, ó. Cedeu? Aqui eu vou botar 5. Esse aqui é o quê? Hidrata, regenera sua vida, protege, dá brilho. Muito bom. Ó, uma dica muito boa pra você testar uma sombra aí, quando você vai comprar numa lojinha próxima da sua casa, principalmente se ela for assim, ó, líquida, tá vendo? É você aplicar. Chegou na loja, você já aplica as cores que você gostou e dá uma passeada. Principalmente aqui nessa área da mão, tem umas linhas fininhas, que parecem muito com as linhas firminas que a gente tem na pálpebra, sabe? Então se ela, ó, passou o dedo, transferiu bem pouquinho e não craquelou, é sinal que ela vai se comportar super bem. Então já vou levar. Então eu vou levar essa. Gostei dessa. Ai, Jesus! Eu vou levar essa, né? A gente vai levar também esse pincel, que eu acho ótimo pra fazer delineado, ele é bem fininho, tá vendo? Vou levar Dor Brush. Essa marca aqui que eu não conheço, ó, New Face. Tá bem baratinho, gente, a pigmentação é bem bacana, eu apliquei aqui e achei a cor diferente. E esse aqui da Max Love, que já é uma marca que eu gosto bastante, ele é ultra fino e não marca tanto, sabe? Olha esse aqui, gente, Ana Ju. É aquele glitterzinho que tá todo mundo usando agora, que são os flocos mais grossinhos. E esse aqui eu achei lindíssimo, olha. Eu amo coisas cintilantes. E esse aqui é o quê, ó? Já vamos perdendo, ó. Olha, gente, essa sombra aqui, olha que eu esperei um pouquinho secar. Você passa, ela já é bem ralinha. É bom que a gente já vai dando uma dica aqui na real, ó. E aí você deixa ela secar. Depois eu passei o dedo, ela se desfez todinha, essa marca aqui, New Face. Pior que eu tô gostando das coisas dessa marca, mas essa sombra aqui parece que não rola mesmo não. Obrigado. Gente, aqui é a parte de sobrancelha, tem bastante coisa que eu já conheço, por exemplo, ó, esse aqui eu já conheço, esse eu conheço, tem também a pastinha da Face e da Mijlari eu conheço, Mijlari, né, acho que fala assim. Enfim, aí eu tô vendo aqui as novidades, tem esse aqui, Hello Brown, que é da Vizela, que é dessa marca nova, tem esse aqui, ó, Uni Makeup também, que é um quarteto, a diversa, tem vários aqui, tô pensando aqui em levar um. Ó, lembra da sombra? Ela já secou, mas conforme você vai passando o dedo, ó, ela vai saindo todinha, todinha, e marca muito, ó, as linhas e sai, gente, sai mesmo, ó, todinha, ela não seca, ela fica meio molhada. Então assim, já deu pra ver de cara aqui na própria loja, essas sombras aqui, elas precisam de, talvez, uma nova fórmula, né, pra ela ficar mais sequinha, porque sombra líquida é, precisa secar, né, gente, senão faz aquela laminha na pálpebra. Gente, olha essa embalagem, que linda, ela é da New Face, e ela vem dizendo aqui, ó, base líquida mate, acabamento de alta cobertura e oil free. Ela tem 30ml, além dela ser lindíssima, gente, ela custa 9,70. Eu vou levar, porque, gente, se for boa, é o achado da nossa vida no momento, é o diva na crise. Gente, olha esse aqui que legal, ele é um contorno compacto, um lado você ilumina, o outro você contorna, e tá por R$6,75, é como se levasse por 3 e pouco cada cor pra fazer aquele truque de contorno e iluminação. Achei legal. Gente, olha que legal esse aqui, ele é como se fosse um polvinho, e aí você passa o sabonete líquido aqui, e depois você limpa a pele, ele é super macio, ó, e aí eu dificultei o moço pra retirar aquela cor ali que eu achei linda. Ai, obrigada. Gente, tava querendo ver um corretivo dessa marca aqui, que vocês me indicaram muito, só que eu não sei se tem minha cor, vou tentar ver um tom aqui mais clarinho pra poder levar. Ó, tem assim, tem assim, e tem esse outro aqui também, ó. Ó, esses assim. Vou escolher um desses então pra levar. Pé, Deus, já tô em casa, menina, já tô em casa. Acabou o 25 pra mim, acabou, acabou nada, que ainda tem depois mais um conteúdo pra vocês, mas volta aqui. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa pelo áudio, tá, gente? A gente fez bem caseiro mesmo, sem pretenção alguma. Quero também agradecer a loja Fashion Makeup, que deixou a gente filmar, né? No caso, a gente nunca teve nenhum tipo de parceria com eles, eles foram tão generosos que até me deixou comprar no preço Zé Carro. Tem que falar isso, Zé, que eu tive o desconto na pechincha. Então é isso, e agora eu vou mostrar pra vocês... Não, peraí, então é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês, que segurou a audiência até esse momento, as minhas comprinhas, porque teve coisa que não apareceu aí no vídeo e vocês vão conferir aqui. Primeiro de tudo, eu não sei se você tá focando... Tá focando? Tá, mulher! É a minha tiara, gente, vocês viram lá no vídeo. Achou que eu ia deixar por lá? Que nada, eu trouxe. Ela dói um pouco a cabeça? Ela dói, ela dá uma doída, assim. Não vou mentir, mas fica bonito pra gente depois fazer uns videozinhos, né? Eu adorei, vou tirar agora que já tá doendo. Vou começar mostrando pra vocês essas sombras líquidas, ó, que é essa embalagem aqui. Eu mostrei no vídeo que eu peguei essas três, só que aí depois eu voltei lá e peguei essa aqui também, que eu não me aguentei, que eu achei lindíssima. Gente, isso aqui é um achado. A marca é My Life, e ela custou R$6,15. Gente, esse é o momento que as carasetis gritam. Temos, então, a base da Bisela, que vocês tanto me pediram, ó, resenha. A cor que melhor se adaptou ao meu tom de pele foi a número 4, tá? E nela eu paguei R$20,70. Falando em base, como eu falei pra vocês, seria um achado. E com desconto ela ficou por R$8,70, a base da New Face. E a minha cor nela é a número 11, tá? E pra fechar negócio de base, dica da Carol Zetti. A Carol Zetti falou que é boa, que ela usa, que ela super recomenda. É essa base aqui da Fenza, ó. Ela me custou R$7,60, tá? Com descontinho. E a minha cor nela, deixa eu ver aqui pra vocês, é a cor 3. Ela disse que é maravilhosa. Não é lançamento, mas a gente pode estar testando aí da marca Fenza. Falando em dica da Carol Zetti. Carol Zetti tava lá se acabando, comprando a canega também. Aí, olha isso aqui, gente, que é a paleta da Ludorama. Eu tenho uma pequenininha e eu já acho que pigmenta bem. Então, agora eu vou testar essa aqui, que ela me indicou. Continuando as paletas, eu escolhi essa aqui, ó, da SP Colors. Achei as cores muito lindas. Tá todo mundo recebendo, eu não tô recebendo nem nada da marca. Então, fui lá e comprei pra deixar meu feedback pra vocês, tá bom? E nela eu paguei R$11,75. O pincelzinho que eu mostrei pra vocês, esse aqui é da Macrylan. Eu comprei, gente, só no intuito de realmente fazer delineado, traços finos na maquiagem. E pincel é uma coisa que nunca é demais. É sempre bom você investir. E ele foi, tipo, mega baratinho. R$2,00, R$3,00. Menina, que isso aqui anda dando burburinho, negócio de pó da noiva. Eu sou meu, hein, vem, gente, ó. Falta o homem aqui casar comigo. Será que com esse pó, a gente soca nele, dá certo? A linha se chama pó da noiva, tá? E aí dentro dessa linha tem várias cores. Esse aqui é o branco vel, tá? Ele é assim, ó, bem clarinho, mas ele é muito brilhoso. Ele é da marca Mahave e eu paguei R$11,99. Ô, Mahave, pude eu mandar as outras cores aí, cada cor bonita, hein? Manda pra mim. Ah, gente, ó, tem esse corretivo aqui também, que ele tá até com valor, ó, R$7,80, que é da marca New Face. Eu achei essa embalagem bem bonita. E lá, quando eu passei, eu achei ele bem concentrado, bem pigmentado. A minha cor nele é a 03, tá? Depois eu posso fazer resenha de tudo pra vocês. Outro produtinho da New Face foi esse blush aqui, que custou R$6,75. Eu achei um preço muito bom. A cor dele é muito bonita, a embalagem também, ó. É bem legal. Ah, mas teve uma sombra líquida, vocês viram aí durante o vídeo, que aproveitem, vocês vão achar que eu trouxe tudo na New Face. Mas aquela sombra líquida lá não deu bom não, gente. Deu ruim. Deu ruim pra mim aquela sombra. Vocês viram que eu passei, eu testei. E olha que, gente, eu fiz o mesmo teste, esperei o mesmo tempo, tá? Das outras sombras pra poder secar e tudo mais. Tá até embaçado. Pera aí, deixa eu focar em mim. Eu até esperei o mesmo tempo, tá? Das outras sombras de secar e tudo mais. Fiz o mesmo processo. Sendo que as outras sombras não saíram e aquela saiu assim, ó. De primeira. E ela é muito ralinha, sabe? Deu ruim, assim, real. E olha que não foi só aquela cor. Eu testei depois outras cores e não rolou, não. Deu ruim. Ih, deu ruim. E pra pensar que eu não sou boba nem nada, eu fiz um estoque de cílio postiço. Já até usei dor daqui, que ficou coisa mais linda. Trouxe esse aqui também. Trouxe esse aqui também. Quando trouxe foi cílio. Na outra aula eu chamo e falei, eu vou muito cílio, porque cílio é vida. Gente, essa comprinha aqui foi a comprinha da minha vida. Esse polvozinho aqui, eu não dava nada por ele. Eu já tinha visto até da marca da Oceane. Olha que gracinha. E aí eu testei, até testei com vocês lá no Spadei também. Eu adorei. Agora eu tô usando ele direto pra limpar o meu rosto. Vai muito da força da sua mão. Então eu massageio bem levinho. Mas eu vejo, assim, que ele limpa demais, demais. Eu amei. Ele foi muito, muito barato. Tipo, 5, 6 reais. Eu amei, gente. Demais. Isso aqui, ó. Se você ver, você já corre e compra. Bom, gente. Então foi nessa loja aqui que eu fui. Que é Fashion Makeup. E esse aqui é o contato deles. E a prova disso aqui. Eu paguei real. Tá aqui, ó. Minha notinha. Tá? Com tudo que eu comprei. Tudo certinho. O valor, gente. Ficou bem em conta mediante, assim, da quantidade de coisas que eu trouxe. Eu gostei demais. Eu espero que vocês tenham gostado também. Me comenta aí abaixo o que vocês querem ver. Se eu focar aqui de novo. O que vocês querem ver de resenha, tá? Comenta tudo aí que eu quero saber. Que eu quero trazer um novo vídeo pra vocês. Testando tudo isso aqui. Pra gente testar juntas. E ver como que sai uma maquiagem com esses produtos, tá bom? Então, um super beijo. Até o próximo vídeo. E tem outro vídeo também da 25, hein? Com mais novidades pra vocês. Tchau.